Oi, pessoal! Tudo bem com você, gente? Vou fazer um pijaminha, um conjuntinho aqui, que ele é do nosso curso avançado, né? E a gente tá com promoção aí, quem ainda não sabe, a gente tá com promoção do nosso curso avançado de corte e costura de lingerie. O que é o curso avançado? É um curso mais especializado pra quem já sabe fazer calcinha e sutiã e quer aprender a fazer uns modelinhos mais diferentes, mais elaborados. Aí tem camisola, tem bota, tem baby doll, pijama. E esse aqui é um pijaminha com bojo que tem lá, que é assim, pijaminha mais, vamos dizer assim, mais justinho. Deixa eu só coisar a máquina aqui, gente, regular o tamanho. Ele é um pijaminha com bojo e ele é mais coladinho, mais ajustado ao corpo. Aí eu vou fazer um aqui, que eu quero mostrar pra vocês esse modelinho. Lembrando vocês que nosso curso está na promoção, uma Black Friday antecipada que a gente tá fazendo, onde a gente vai iniciar uma turma agora dia 3 de novembro e tá sendo vendido os dois pelo preço de um. Sim, gente, tá sendo vendido, é, nossos dois cursos avançados por 350 reais, que é o valor de apenas um deles, viu? É, já estamos montando a turma, será apenas 30 vagas e vai começar dia 3 de novembro, ok? Esse valor você pode parcelar no cartão até 10 vezes se você quiser, ok? Então, a gente já está recebendo as inscrições. Como vocês sabem, todas as inscrições dos nossos cursos, elas são feitas com a Sandrinha no WhatsApp. Então, depois, no final do vídeo, eu vou deixar o WhatsApp da Sandrinha fixado nos comentários e na descrição pra quem quiser chamar ela pra já fazer as inscrições. Lembrando que vai ser só essa turma, por causa da Black Friday, que vai ser vendido os dois cursos em um, ok? Esse material que eu tô usando aqui, pra poder fazer esse pijaminha, é o nosso cóton. Vocês viram aquela estampa de zebra que eu mostrei, é, acho que foi antes de ontem, né, que eu gravei vídeo da promoção da semana? Isso, acho que foi antes de ontem mesmo, gente. Aí, eu mostrei uma estampa de zebra, que eu falei assim, que eu até queria pegar dela pra mim. Gente, não resisti, não resisti, peguei uma dela pra poder fazer esse pijaminha. Eu acho que ele fica super lindo com o cóton. E aí, eu fui lá, peguei essa estampa pra poder fazer esse pijaminha. Aqui, não tem problema nenhum eu mostrar aqui a parte do eu formando hoje, tá? Não tem problema nenhum, não vou mostrar a confecção do pijama todo. Por quê? Porque é uma peça no nosso curso. Pra aprender a fazer ele, logicamente, tem que entrar no nosso curso, adquirir o nosso curso lá. Antes de ontem, eu mostrei que... Antes de ontem não, gente, acho que foi segunda-feira. Eu mostrei o sutiã de colchete que eu tava fazendo pra uma cliente, e aí eu mostrei umas partezinhas dele, que eu falei que ele era do nosso curso básico, que eu não poderia mostrar tudo. Gente, aí teve uma pessoa que se irritou nos comentários, falando que eu tinha que ensinar a fazer doar o molde, que tava dando pra ver só a máquina. Gente, sendo que eu falei no vídeo que eu não podia ensinar, porque é peça do nosso curso, quem quiser aprender, né, determinadas peças, tem que comprar o nosso curso. E olha que linda, gente! Uau! Amei, eu sabia, gente, eu nunca erro nas estampas. E eu vi essa estampa de onça no vídeo, eu ainda falei, eu não vou pegar porque eu tô com muito cóton, mas eu não resisti. Porque quando vem uma estampa diferenciada, que não acha fácil, eu não resisto, tem que pegar pelo menos um pedaço pra mim. E como eu tô fazendo o kit de cinquenta e de cem pra vocês, eu tirei meio metro dela pra mim. Olha que lindo, gente! Olha o bojo de forrado! Que espetáculo! Olha, vocês imaginem o conjunto de calcinho sutiã rendado com esse daqui. Meu Deus do céu! Vai ficar um espetáculo! Eu não vou ficar mostrando as partes também, ok? Da modelagem desse pijama. Não tem como doar, repetindo, porque é do nosso curso. Quem quiser ter acesso ao molde, ao passo a passo detalhadinho, tem que adquirir lá o nosso curso. Aline, mas por que que não pode doar? Eu quero, gente, não tem como, né? Pra isso, a gente tem modelagens grátis, a gente tem mais de quinhentas aqui no nosso canal. Grátis, hein? Então, a gente tem as modelagens grátis, que a gente sempre tá doando. E tem as modelagens dos nossos cursos. Então, a gente não pode misturar, né, uma coisa com a outra. Eu dou modelagem pra vocês com o maior prazer. Mas quando é modelagem de curso, a gente realmente não pode tá doando. E olha que lindinho, gente, que tá ficando. Lembrando que essa modelagem aqui dessa pijaminha pode ser usada até mesmo pra você fazer corpete. Dá pra você usar pra fazer blusinha, pra você vender pra jovem. Dá pra fazer blusa pra sair de renda. Dá pra fazer blusa pra usar dentro de casa. Então, assim, é uma modelagem que você vai aproveitar ela bastante. Aqui eu tô usando como pijama, mas ela pode ser usada, né, como roupa também. Inclusive, essa estampa que eu tô fazendo aqui por ser cotton, pode ser usada pra sair, pra usar dentro de casa tranquilamente, viu? Aqui eu tô fechando. A lateral. E aí, a gente vai terminar a montagem dela, que é super rápido e bem facinho. Pessoal, a alça, eu vou colocar a alça normal de estutiã, porque eu quero que dê regulagem, ok? Então, por isso, a gente, pra acelerar isso daqui, eu vou fazer isso na travete, tá? Porque se eu for fazer lá na reta, vai demorar e eu ainda vou fazer o shortinho, porque eu quero fazer o conjuntinho completo pra vocês. Então, por esse motivo a gente vai fazer aqui. Pra quem não conhece, essa aqui é uma máquina travete. A gente usa pra fazer os acabamentos, tá? Prega a alça, prega a colchete, dá pra pregar etiquetinhas também. Lacinho, depende do lacinho, dá pra pregar. Então, ela já faz ali, já prega, já faz o acabamento e ela já corta a linha também, pessoal. Então, assim, é bem rápida. É uma máquina que ela é mais perigosa, ó, pela velocidade dela. Então, você tem que ter um certo cuidado pra não musear ela. Mas, em compensação, ela anda bem mais rápido, ok? Então, por isso que eu tô fazendo aqui, já pra acelerar esse trabalhinho mesmo aí, viu? Deixa eu ter cuidado, ó. Mas, cuidado, porque se pegar o dedo, já era, viu? Se pegar ali, vai embora o dedo com o osso, com carne e com tudo. Por isso que eu não gosto nem muito de gravar eu mexendo nela, não. Porque eu tenho que ficar olhando o celular. Se eu ficar olhando, né, pode ser que eu me distraia ali um pouquinho, ó. E põe o dedo lá embaixo e aí já era. Eu já terminei a blusinha, mas agora eu vou fazer o shortinho. E aí, depois eu já mostro vocês os dois prontos. Que eu acho que vai ficar melhor do que eu terminar um, mostrar, depois fazer o outro, mostrar também. Por esse motivo, eu vou fazer agora o short, que aí eu já mostro os dois pra vocês, ok? Isso aqui, gente, é o conjuntinho de pijama. Ele fica dependendo da estampa que você colocar de oncinha. Fica uma coisa bem sensual, tá? Básicozinho, mas você consegue deixar ele junto. Só que a parte melhor, gente, é o passo a passo dele. É 0% complicação. É muito, muito facinho de fazer. Vocês não acreditam nisso não, viu? Só vocês comprando mesmo o nosso curso pra vocês fazerem ele. Pra vocês verem o que eu tô falando. De tão facinho, tão rápido que ele é. Vocês vão achar a coisa mais linda. Dá pra usar dentro de casa tranquilamente, tá? Peraí, tem uma viradinha de renda aqui sem cortar. Isso aqui. Dá pra vocês usarem dentro de casa tranquilamente, viu? Pra dormir, pro dia a dia dentro de casa. Que assim, de dia a dia que eu falo, gente, quando tiver com só vocês em casa, né? Quando tiver com visita, não, né? Não vai vestir um pijaminha desse que depois eu vou mostrar no manequim pra vocês verem como é que ele fica. Se tiver visita em casa, não dá. Até que a blusinha dá, mas o shortinho não, tá? Como disse, é um pijaminha, uma roupinha pra dormir. Tipo assim, uma banha de noite, tá? Só você em casa. Maridão, né? Aí você quer vestir uma coisinha mais fresca, mais tranquila, mais gostosa, mais confortável. Aí você veste esse pijaminha aqui, ok? Mas a não ser isso, não dá não, tá? E o bom dele, gente, é que é todinho, todinho, todinho aqui na overlock, né? Não vai elástico, não vai nada nele. Então, você vai montar ele no overlock, fazer os reforços, os travetes, na reta, na zigue-zague e pronto. Gente, eu já finalizei ela, deixa eu só ajustar aqui. Mostrar pra vocês como que ficou bonitinho essa blusinha, ó. Olha que linda essa estampa dos cottons da nossa lojinha. Olha aqui, do costuracinho frescuro. E olha aqui, que gracinha da nossa blusinha de pijama. Que pode ser usada, dependendo do tecido, pode ser usada pra sair, pra usar embaixo de blazer, pra vestida de casa. Não sei como é que vocês preferem, né? Dá pra usar de várias maneiras. Por isso, tem um molde que facilita bastante a nossa vida. Então, essa é a blusinha, a parte de cima. E aqui, o shortinho, a parte de baixo. Não coloquei nada de lacinho nele, não, tá, gente? Ele é de tecido, ó. Que bonitinho. Aí ele vai renda na cintura, ó. Coloquei só a etiquetinha da safra. E na perna também, ele vai renda. Fica ao seu critério não colocar renda. Caso você não queira, ó. Olha aqui que bonitinho que é o nosso shortinho. É um shortinho mais compridinho por conta das rendas. Caso você tire as rendas da perna, por exemplo, ó. Ele vai ficar mais curtinho. Vou tentar ver se ele vai vestir no manequim. Porque eu fiz um tamanho pequeno. Fiz um tamanho menor. E o meu manequim, ele é mais pra tamanhos maiores. Então, vamos ver aqui se vai servir. Eu mostro vocês vestido pra ver como é que ficou. Gente, eu tirei aqui do tripé. Pra ver se eu consigo mostrar pra vocês que o espaço é pequeno aqui, ó. Mas olha aqui o shortinho como fica. Ainda ficou um pouquinho largo no manequim. Mas na cintura, vocês podem ver que ficou apertadinho. Eu levantei a blusinha aqui, ó. Ela é maiorzinha mesmo. Ela vai até embaixo, ó. Olha aqui que bonitinho. Eu amei essa estampa, gente. Amei, amei, amei. Deixa eu mostrar aqui na parte das costas pra vocês, ó. Aqui fica larguinho por conta do manequim, mas no corpo da pessoa, né? Fica certinho. Então, fica a beiradinha da blusinha com a beiradinha do shortinho desse jeito aqui. E aqui na partezinha, ó, do bumbum. Ficou mais larguinho aqui por causa que o manequim não tem as curvas exatamente como as curvas do nosso corpo humano, ok? Mas, veste certinho no nosso corpo. Inclusive, esse aqui, eu tô fazendo de amostra pra vocês. Mas, eu já vou postar ele pra vender, porque eu sei que alguma cliente já vai querer ele. Por conta da estampa, que é linda, maravilhosa, ó. Essa de zebrinha. E porque eu fiz com branco também, que é mais suavezinho. Então, ficou uma combinação linda de pink, ó. Rosa pink com branco, com a zebrinha do branco. Então, esse aí é um dos modelos conjuntinhos que vocês vão aprender lá no nosso curso avançado de corte e costura de lingerie, gente. Então, quem quiser já aproveitar, já fazer essa inscrição. A gente vai começar dia 3 de novembro, logo após o feriado. Então, quem quiser aproveitar, já fazer essa inscrição. Já corre, já chama a Sandrinha. Ou me chama no WhatsApp pra tá fazendo a sua inscrição. Além desses dois modelos aqui, tem mais 16 modelos exclusivos pra você arrasar na sua confecção. Como a gente fala, é um curso avançado, onde a gente vai acrescentar mais modelos pra você tá completando o que a gente já ensinou no básico. Então, todos os modelos que vêm no avançado são modelos totalmente diferentes dos modelos do curso básico. Então, se fosse você não pedir essa oportunidade de tá comprando os dois cursos em um. Porque os dois estão sendo vendidos pelo valor de 350 reais, que é o valor de apenas um curso, ok? Então, aguardo vocês, pra vocês estarem lá fazendo a inscrição de vocês e pegando as modelagens e fazendo essas peças aí. Ao longo da semana eu vou tá fazendo mais algumas, umas duas ou três, né? Pra vocês verem o que que vocês vão aprender nesse curso. E aí Obrigado.